Olá pessoal, sou a Josiane do canal Josiane Souza Arte em Crochê. Hoje eu vou mostrar para vocês, através desse vídeo, mais um passo a passo da capinha para botão de fogão da flor girassol. Aqui. Vamos para a lista de materiais agora. Eu vou estar utilizando a linha Anne verde mesclado, amarelo ouro, linha Anne, amarelo ouro 12,89, é a referência, mas na descrição do vídeo eu vou colocar a referência do material todo, tá? E a referência das linhas também. Linha Anne marrom, agulha de 2 milímetros, uma tesoura e o lastex. Aqui. Vamos dar início agora o passo a passo. Com a linha marrom e a agulha 2 milímetros, eu vou dar a laçadinha aqui, ó, fazer um anelzinho mágico. E aqui, eu vou subir duas correntinhas. Uma, duas. Dou a laçada no meu dedo. E vou fazer um ponto alto, tá vendo? Faço uma correntinha de espaço e vou fazer dois pontos altos fechados juntos. Esse que nós fizemos aqui, são dois pontos altos fechados juntos, tá? E aqui eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos, separado por uma corrente por 12 vezes. Então, dou a laçadinha novamente, puxo dois, tiro todos de uma vez. Uma correntinha, dou a laçadinha, puxo dois, dou a laçadinha, puxo dois, puxo tudo de uma vez. Uma correntinha, dou a laçadinha, puxo dois, dou a laçada, puxo dois, puxo tudo de uma vez. Eu vou estar fazendo o meu bloquinho aqui, é, 12 vezes, tá? São dois pontos altos fechados juntos, separado por uma correntinha. Vou fazer aqui e já volto com vocês, tá? E nessa carreirinha aqui, nós já vamos arrematar, porque a gente vai entrar com amarelo ouro, tá bom? Fiz aqui meus 12 bloquinhos, fiz uma correntinha. Agora aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo, onde eu iniciei, tá? Aqui, ó. Aqui é onde eu iniciei. Fecho com ponto baixíssimo, aqui eu já arremato. E eu aproveito, aqui tem que puxar bem, tá? O miolinho. Aproveito aqui, eu já arremato esse fio aqui. Aqui eu vou entrar com a linha amarela. Agora aqui, com a linha amarela, eu vou introduzir a minha linha aqui no espaço entre um bloquinho e o outro, aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Nesse espaço aqui, ó. O bloquinho tá aqui, tá vendo? Nós vamos introduzir no espaço. Aqui, eu já aproveito e já vou arrematar meu fio. Aqui, eu vou fazer quatro correntinhas, ó. Aqui, já conta como uma. Uma, duas, três, quatro. No mesmo ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Tá vendo? E aqui, eu já vou arrematando. Vou puxar meu fiozinho aqui. Vou pro próximo intervalo aqui, ó. Então, entre um bloquinho e outro, faço um ponto baixíssimo e quatro correntinhas. Dois, três, quatro. Vou novamente aqui no mesmo ponto, fecho com um ponto baixíssimo. Vou pro próximo espaço aqui, ó. É entre um bloquinho e outro. Faço um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro. E no mesmo, eu fecho com um ponto baixíssimo. Tá vendo? Aqui, eu já arrematei meu fio. Vou até puxar ele mais um pouquinho aqui. Tá vendo? Aqui, eu já posso puxar. E já corto também, que é pra não ficar feio. Aqui, tá vendo? Aqui, vou novamente, sem dar intervalo de correntinha nem nada, tá? Vou pro próximo espaço, ó. O bloquinho tá aqui. Eu vou no intervalo do bloquinho, tá? Ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro. E fecho ele no mesmo ponto de base com ponto baixíssimo. Então, vou fazer essa sequência até chegar aqui, tá? Quando chegar aqui, eu volto explicando com vocês como é que eu dou sequência aqui na florzinha, né? Nas pétalas. Aqui, eu fiquei com 12 miolinhos. Miolinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu tinha ficado na carreira anterior com 12 bloquinhos, então, eu fiquei com 12 miolinhos aqui. Então, essa pétala. Eu venho aqui... E fecho com ponto baixíssimo, tá? Onde eu iniciei o trabalho. Aqui, eu já dou a laçadinha aqui e nós vamos trabalhar aqui dentro desse miolinho, tá? Aqui, eu vou fazer dois pontos altos, tá? Dentro desse miolinho aqui. Um. Dois pontos altos. Duas correntinhas e fechar com um pontinho picô aqui em cima, tá? E volto com dois pontos altos dentro do miolinho. Um. Dois. Aqui, ó. Eu já tenho uma pétala aqui. Aqui, no espaço em que nós fizemos aqui, ó. Ó. Entre um miolinho e o outro, aqui, a gente vai fechar com um ponto baixo. Doa laçadinha. Já vou pro próximo miolinho. Eu vou fazer dois pontos altos. Um picô com duas correntinhas. E volto com dois pontos altos. Intervalo entre um miolinho e o outro. Um ponto baixo. Tá vendo? Aqui, ó. Já tá formando aqui a nossa pétala do girassol. Vou ensinar mais essa aqui e vocês depois vão dar sequência aí, tá? Já parti pro próximo miolinho fazendo dois pontos altos. Um picô com duas correntinhas, tá? Não são três. Duas correntinhas. E volto... Com dois pontos altos. Ponto baixo no intervalo entre um miolinho e o outro. Aqui. Tá? Vou fazer o meu, vocês dão sequência aí e volto pra tá explicando, dando continuidade, tá bom? Aí, aqui, eu fiquei com doze pétalas. Tô na última pétala, eu venho aqui no cantinho, faço um ponto baixo. E aqui, aonde eu iniciei, eu faço um ponto baixíssimo. Aqui. Pronto. Tá vendo aqui, ó? As minhas pétalas do girassol. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar essa linha lá pra trás. Porque nessa carreirinha aqui, eu vou tá fazendo aquelas argolinhas pra gente tá fazendo tanto a folha, quanto a base pra gente descer pro botão do fogão. Eu faço duas, né? Duas argolinhas. Então, aqui é o seguinte, eu vou fazer cinco correntinhas. Porque aqui, nós ficamos com doze pétalas, mas na folhinha, nós vamos ficar com seis só. Seis folhinhas, tá? Não vamos ficar com doze folhas, não. São seis. Eu vou tá explicando direitinho pra vocês como é que eu faço aqui. Aqui, eu vou subir cinco correntinhas, ó. Eu já joguei a minha linha lá pra trás. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer um ponto alto triplo. Aqui, ó. Um ponto alto, ponto alto duplo, ponto alto triplo. Aqui, na mesma base, eu vou tirando de dois em dois. Um, tiro dois, tiro dois, tiro dois, tiro dois. Um vai ser pra folha e o outro vai ser pra base, tá? Eu vou pular duas pétalas, tá? De intervalo. Não uma, duas, tá? E aqui, entre o espaço, entre a segunda e a terceira, que nós vamos fechar. Eu vou mostrar direitinho aqui pra vocês, ó. Onde fica o espaço entre uma e outra aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui que nós vamos fechar. Aqui, eu fecho com um ponto baixo. Tá vendo? Ó. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco. Ponto alto triplo. Venho aqui na base e vou tirando de dois em dois. Vou pular dois entre o segundo e o terceiro. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Entre o segundo e o terceiro, e a terceira pétala, aqui eu faço um ponto baixo. Aqui, viu? Eu já fiquei com duas, é... É, duas carreirinhas aqui com duas argolinhas, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto alto triplo. Venho na base aqui, novamente. E vou tirando de dois em dois. Pulo duas entre o segundo e o terceiro. Aqui, eu vou fazer o meu ponto baixo, aqui, ó. Tá vendo? Um. Que hora que ele dá uma engasgadinha aqui. Aqui, peraí. Tá vendo? Aqui, ó. Um. Dois. Três. Eu vou dar sequência aqui, e já volto com vocês, pra gente já tá fazendo a nossa folhinha aqui, e descendo pra base, ok? Aqui, fiz o meu sexto. Tá vendo? Pulando duas pétalas aqui. E aqui, onde eu iniciei, eu fecho com ponto baixíssimo, tá? Faço duas correntinhas e já arremato. Aqui. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Certinho? Agora, nós vamos trabalhar com o verde mesclado. Vamos tá fazendo a folhinha, tá? Eu costumo pegar o seguinte, ó. Eu pego. Aqui eu fiz o ponto alto triplo, eu deixo pra folha. Correntinha, base. Então, ponto alto triplo, folha. Correntinha, base. Tá bom? Vamos lá, então. Aqui, com o verde mesclado, eu já venho aqui, pego também esse fiozinho aqui, já pra tá arrematando ele. Aqui eu já dou um nozinho aqui, pegando já ele aqui, tá? Pra gente já começar a fazer nossa folhinha. Aqui, tá vendo? Aqui, eu faço um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto. E três pontos altos duplos. E já tô arrematando meu fio aqui, tá? Um. Dois. Três. Aqui, sim, eu faço um picô com três correntinhas. Aqui, eu fiz com dois. Aqui, eu vou fazer com três. Um. Dois. Três. Fecho com ponto baixo. Três pontos altos duplos. Um ponto alto. Se tiver meio apertado, é só puxar ele um pouquinho, tá? Um meio ponto alto. E nós vamos voltar na mesma sequência que nós subimos. E um ponto baixo. Tá vendo? Uma folhinha já tá pronta. Agora, vamos pro... Aqui, ó. Do lado, onde nós fizemos aqui. Aqui tá correntinha e aqui tá o ponto alto triplo, né? Faço um ponto baixo. E vou seguindo a mesma sequência que eu fiz essa daqui. Ó. Um meio ponto alto. Um ponto alto. Três pontos altos duplos. Um. Dois. Três. Um picô com três correntinhas. Fecho com ponto baixo. Desço da mesma maneira que eu iniciei. Só que ao contrário, né? Dois. Três pontos altos duplos. Um ponto alto. Um meio ponto alto. E um ponto baixo. Aqui, como é que tá ficando o nosso trabalho. Tá vendo? Eu vou dar sequência aqui. Nas minhas folhas, tá? Da mesma maneira que eu fiz aqui. Eu vou dar sequência no meu. Vocês dão sequência no de vocês. E eu já volto com as minhas folhinhas prontas, tá? Se vocês observarem aqui, ó. A argolinha pra gente descer aqui pro botão do fogão, pra base. Tá aqui. Tá vendo? São as correntinhas. Tá? Eu vou dar continuidade aqui. Vocês dão a de vocês aí. E eu já volto. Fiz as minhas folhas. Aqui, ó. Fiz a última. Nós ficamos com seis folhinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui onde eu iniciei a minha primeira folhinha, aqui eu já fecho com ponto baixíssimo, tá? Faço duas correntinhas. Aqui eu arremato. Mato. Jogo essa linha aqui, ó. Que sobrou lá pra trás. Aqui eu vou, eu escondo aqui mesmo. Pronto. Aqui agora nós vamos fazer a nossa base. Pro botão do fogão. Olha como ficou a nossa florzinha. De girassol. Ela fica enrugadinha assim, né? A florzinha de girassol, na verdade, ela é assim mesmo, né? Ela toda enrugadinha. Então, vamos tá fazendo agora. Olha a nossa base. Ok. Agora, eu vou tá fazendo aqui com a Anne natural. Vem aqui em qualquer argolinha aqui. Qualquer um, tá? Aqui eu vou fazer 33 pontos altos, tá? Mesmo esquema. 33 pontos altos por três carreiras. E na quarta, 33,5 pontos altos. Pra gente tá passando o lastex. Então, vai ser assim. Vou fazer aqui, ó. Cinco pontos altos. Seis pontos altos. Cinco pontos altos. Seis pontos altos. Cinco pontos altos. E terminando com seis pontos altos. Total, 33 pontos altos, tá? Eu vou fazer aqui. Vou dar início. Pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Subo três correntinhas. Com essas três correntinhas que eu subi, mais quatro pontos altos. Totalizando cinco pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Não dou espaço nenhum de intervalo, correntinha, nem nada aqui, ó. Já vou pro próximo aqui e faço seis. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dou a laçadinha, vou pro próximo e faço cinco. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Dou a laçadinha, no próximo faço seis. Três. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Deixa eu ver se é seis. Dois, quatro, cinco, seis. Dou a laçadinha, vou pro próximo e faço cinco. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. E encerro com seis. Totalizando, 33 pontos altos. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Vem aqui, ó, na terceira correntinha, onde eu iniciei meu trabalho. E fecho com ponto baixíssimo aqui, ó. Subo três correntinhas. Aqui, eu não vou fazer o passo a passo, que é pra também o vídeo não ficar muito longo. Não tem erro, não tem mistério. Ponto alto em cima de ponto alto por mais duas carreiras. Nós fizemos uma, mais duas, vamos totalizar três carreiras. Na quarta, 33 meio pontos altos. Eu vou fazer a minha aqui, quando chegar na quarta, eu mostro pra vocês também os 33 meio pontos altos. Tá? Só dando início também, tá bom? Pronto. Fiz aqui as minhas três carreiras com 33 pontos altos cada carreira. Aqui na quarta, eu vou subir duas correntinhas e fazer 33, contando com as duas correntinhas que eu subi, 33 meio pontos altos, onde a gente vai estar passando o lastex. Eu vou fazer meus 33 meio pontos altos. Já vou arrematar e vou mostrar pra vocês o início, como é que eu faço pra poder estar passando o lastex também, tá bom? Pronto, terminei aqui os meus 33 meio pontos altos. Eu venho aqui em qualquer meio ponto alto, aqui ó, eu insiro o lastex aqui, da parte de dentro aqui, pra fora. Pulo dois intervalinhos aqui de ponto, e vou fazendo como se fosse uma costura, aqui ó. Tá vendo? Pulo dois, aí puxo. Aí pulo dois, volto com ele de novo. Aqui ó. Aí pulo dois. Aí ó. Pulo dois. Pulo dois. Pulo dois. Pulo dois. Pulo dois Eu venho aqui Essa parte aqui fica meio apertadinha Por causa do nó Aqui eu já fecho ele Tá vendo? Eu costumo deixar assim meio folgadinho Não deixo muito apertado não Porque o botão ele varia de tamanho Tem uns que são maiores Outros que são menores Então eu deixo folgadinho Porque aí se a cliente achar que tá muito largo Ela mesmo pode puxar E dar mais um nozinho e cortar Entendeu? Então eu deixo assim mais ou menos folgadinho E já tá bom Aqui eu testo Antes de apertar o nó Que aí qualquer coisa eu subo mais um pouco Aqui eu já remato Tá vendo? Como é que ficou? Nossa girafol tá pronto Nossa capinha, né? Tá aqui Parte de dentro dele Bem acabadinho Tá vendo? Bem arrematado Ficou muito bonitinho Bom É isso aí pessoal Eu acho Que eu consegui passar direitinho aí pra vocês Bom Espero que todos tenham gostado Se gostarem Peço que curtem Compartilhem Se inscrevam no meu canal Não esqueçam de ativar o sininho Para receber todas as notificações Tá? Até o próximo vídeo aí Tá? Se Deus quiser E Qualquer dúvida é só colocar no comentário Nos comentários Que eu estarei respondendo a todos Tá? Então até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus